Aquele menino... Tem que ter uma galinha, né? Toda essa hora. Ai, gente, tá tão chato sem a TV. É, tudo por causa dessa estúpida que caiu do céu. Não, meninas, não grie. Porque senão a Argentina vai acabar escutando. Está bem, meninas, se não se engano. Mas você conta uma história pra gente. Uma história agora? É, conta, conta, conta. Tá bem, tá bem, eu conto. Mas primeiro, deixe-me pensar. Ahn... Era uma vez seis irmãsinhas. Seis irmãs. Sete. E elas viviam em uma casa muito velha. Seus pais precisavam viajar de trabalho. E elas ficaram sozinhas. E era uma noite muito escura. E tempestuosa. Estão jantando uma comida deliciosa. preparada pela irmã mais velha. Quando uma delas escuta um barulho muito estranho. Ela era exatamente o barulho de chandinho que recém-nascido. Mas a pequena era onde? Ahn... Meninas... Mentinho! Mentinho! Mentinho, meninas! Não me preocupo é do nada. Ih... Deve ter perdido o híste do papai. Olha ele de novo. Agora você é pequeno, não é? Na verdade, não. Mas não, gente. Feito um tiro nessa casa. O menino pensou nele, ficou de fora doente. Mas, de repente, a mais mal que se chamava tarde, acordou no meio da escuridão e... voltou ao ouvir o suco do pequeno. Levantou da cama, e sem recordar sua irmã, foi ver o que estava acontecendo. Aguentou pelo corredor, e o barulho parecia ver o desvão que estava debaixo da escada. Era para debaixo da escada. Não havia dúvida. Os barulhos dos franguinhos vinham nalí. Eram os filhos de um pobre franguinho famílio. Pai e o torino abriu a porta. Só agarraram o pincécio. E ousion de Deus é um avião de cerveja. O lula negra estava agarrado, taparam sua boca e afixaram o parâgeno do mal. Só espero que sinta dentro do seu coração. Se aprender é como apagar seu sol. Legenda Adriana Zanotto